Essa aqui é pra meu povo do sertão O rapaz dançou vaqueiro nordestino O rapaz dançou vaqueiro nordestino O rapaz dançou vaqueiro nordestino Eu sou um vaqueiro maduro Mas sou diferenciado Não entendo de escola Eu aprendi a puxar gato Eu rei um lá do sertão Eu sou nordestino Ei, menino montado, meu cavalo Não estudei pra ser doutor Não sei o que é faculdade O raqueiro maduro Virou professor do gato Não estudei pra ser doutor Não sei o que é faculdade O raqueiro maduro Virou professor do gato